E aí, o Nerd aqui, Firmeza. Então, galera, estamos aqui agora de volta com o canal, depois de tanto tempo, né, de não ter vídeo, por causa do microfone, mas infelizmente eu não arranjei outro microfone, deu uns problemas aí e tal, não é problema normais, assim, vamos dizer. Só lá pra dizer que ter um, mano, que vai... eu vou ter meu fone em mãos, vai ser um Turtle Beach, muito bom, então eu vou poder gravar nos meus canais, o Nerd de Play e esse aqui, o Nerd de Oficial. Agora a gente vai gravar aqui um Skywars, eu consegui comprar kit com esse senhorzinho aqui, ó, comprei um kit com ele, foi... um X-Interpeer, uma creta de Manitaus. Vai ficar muito mais ao pico a gente jogar aqui nosso Skywars agora, eu ia jogar um Call of Duty Block, mas infelizmente o servidor tá off. Mas beleza, vamos lá pra uma partida aí e já volto. Beleza, começando aqui, esse negócio aqui é meio hardcore, velho. Deixa eu pegar meu bagulho aqui, pegar armadura pelo menos. Aqui já só é tirando flash do início, isso é muito ao pê, galera. Mas o cara saiu aqui do meu lado. Vamos lá e pegar essa espada de ouro, velho, que... Não nem enrola. Acho que aqui é uma... uma diva, né? Tá de boa, eu consegui pegar aqui. Pegar essa... Será que tem alguém pra cá? Não, de boa. Então eu vou pegar uma madeira aqui. Pegar uma madeira que é pra, né... Fazer stick e tentar fazer uns flash também, que é... Que é bom. Aí. Fazer uma espadinha de Dima. Quer fazer um de pedra, mas tem Dima aqui, então... Melhor ainda. Dá pra fazer bastante flash aqui, ó. Tá de boa, coloca isso aqui. Nossa senhora, dois, ó. Colocar esse balde aqui. Vou ir com pedra, porque com terra, né... Meio difícil. Nossa senhora, os caras estão tudo lá em cima, já. Fazer o seguinte, eu não vou pra lá, não. É meio arriscado. É ir de Enderpearl, mas é meio arriscado, galera. Eu posso ir e tomar o dano. Porque a minha madeira não tá com aquelas coisas, né? Eu posso ir e tomar o dano. Posso até matar um cara. Puxou da galagem, eu matava e vim outro. Tem muito, muito cara ali. Eu tô sem maçã dourada. Se eu tivesse maçã dourada, eu ia. Eu deixo ir na manha aqui mesmo. Deixa eu ir no padrãozinho. Ver se é alguma coisa em cima, né? Pra não bater a cabeça aqui. Ah, eu vou morrer esse cara. Ele bebeu, tomou maçã e tá meio fudinho, mano, né? Nossa, GG. O cara tá lá em cima. Deixa eu segurar a shift pra ele não me ver. Pode me ver não. Me dar o meio principal acesso. Nem vou ficar ali, que ele tá ali. Mas vamos ver se ele vai... Jogar tudo que era, tem que ter ali. De boa. Nossa, que isso aqui? Só tem eu e ele. Eu e ele, galera. É agora... É agora ou é amanhã? Eu sou muito espiadista. Não tem aqui enchente, né? Aquele enchente, velho. Deixa eu... É... Aqui tem a botinha de ferro aqui. Se eu não tiver me ver muita coisa aqui, tá tenso aqui. Então eu não posso muito ver o inventário. Mas eu vou... Botar esse ovo aqui, ó. Botar esse ovo resolvado nele. Cadê ele? O cara agrediu mesmo. Quebrou tudo aqui. Vou jogar mesmo que... Já tô lutado de item aqui. Tá, agora eu tenho que se concentrar nele, né? Ele é VIP. Então deve ser bom. Vem, bichão. Não. De longe é feio, rapaz. De longe é feio, ó. Ele mesmo tá modando o TNT dele. Nossa, sou muito arqueiro. Deixa eu subir aqui na manha mesmo. Cadê ele? Tá lá em cima? Esse cara é ninja, hein, cara? Se for muito pra cima, ele pode... Posso morrer de queda. Então não é bom, não. Quero um PVP maroto com ele. É, mas vai ser o jeito, né? Nossa, que susto. Tá explodindo tudo aqui. E eu tô com o fone meio alto. Tentando de shift, mas... Não é o que vai dar, não. Essa daí, rapazinho. Morre, morre, morre. Morreu. Morreu. Boa. Ele ia teleportar ainda. Tô mandando, então não adiantar muito. Boa, galera. Então vamos aqui pra outra partida. Eu acho que essa aqui não... Não vai ser tão longa assim. Então vamos lá. Beleza, galera? Começou outra aqui. Vamos firme nessa aqui que a gente consegue. Tem até maçã dourada. Então agora vocês vão ver o que que era o chá. Nossa, agora eu tô dando vontade de espirrar, né? Tá bom. Deu encorde aqui. Agora que eu dei um espirro, mano. Que... Tô bem refriado. Logo na... Quando eu fui ter motivação de gravar. Fiquei refriado. Mas de boa tu vem com essa ele que não tem Dima não, hein, galera? Opa. Opa. Travação. O único ruim da MC 100 por enquanto. Não sei o que eu tô dando essas quedas de FPS, querido. LFPS tudo, mas... Ok. Vamos ver se tem alguns Dima aqui. Seria uma coisa boba de rushar, né? Eu não vou perder muito tempo aqui. Queria só dois Dima, mas... Não é o que vai ter hoje. Deixa eu vir pra cá. Aqui de lag, mas... É o jeito de jogar. Deixa eu ver aqui. Colocar isso pra cá. Organizar bem pra gente partir lá pro meio. Será que tem meio aqui? Ah, esse aqui é aquele mapa que não tem meio. Eu tô... Nossa, tô no lugar mais baixo. Me senti meio pra braxo. Meio pra braxo. Peraí na lei pra lá. Tá bem pra cima. Nossa, até matei já. Até matou o outro. Nossa, ela tá com a espada afiada aqui. Força. De boa. Vamos lá pra... No meio? Vamos pro... Nossa, eu joguei a bota de malha. Ela tá aqui, a bota de malha. Tem umas explosões aí que eu moro no árabe. Então tem umas explosões de fundo aí. Não sei se vocês estão ouvindo. Não sei lá o que que é isso, mano. Os caras ficam explodindo tudo aí, ó. Deixa eu ver aqui. Comer um pão. Uma maçã só. A gente até foi desprezado esse bagulho não, hein, mano. Deixa eu ver. Vamos continuar subindo. Não sei como. Não sei nem o que aconteceu aqui. Eu sei que vem dois caras. Eita. Calma aí, travou. Nossa, depois de... Travou aqui, né, galera? Mas... Nossa, tem uma enchente aqui, ó. Aita, por que eu fui jogar uma espada fora, velho? Fazer o que, né, vida? Os caras já manjaram. Por isso que ele tava com enchente aqui e tudo. Tem um carinha vindo ali. Como eu tava dizendo, naquela hora eu vi um cara ali. Eu sei que um jogou só explosivo. O outro jogou... Enderpeer. E, mano, é treta louca ali. Que eu devalheu quase nada. Mas, ok, vamos lá. Concentrar aqui, concentrar lá. O bagulho. Deixa eu colocar uma água aqui. Fazer um... Pegar um balde de água que é melhor, né? Colocar esse pra cá. Esse aqui não vou precisar muito. Nossa, esse aqui eu vou precisar demais, hein. Aí sim, hein. Só dei um corte aqui, né? Aí? Ai, ô, meu Deus. Meu Deus, mano. Tá, beleza. Eu vou aqui pra outra, galera. E essa vai ser a última, acho que eu tiver. Agora eu tive ganho aqui. Eu tava meio desconcentrado. Tava tendo algumas coisas aqui de fundo. Cachorro latindo. É tudo aí. Tinha que dar uns cortes e fiquei meio desconcentrado. Beleza? Vamos aqui pra outra. Vamos bugar esse cara aqui. Tem que bugar esse cara aí. Esquecer aí o dobar. Não tem que bugar, não. Mas só dá lag pra caralho. Tá, vamos aqui pra outra. Beleza? Então aqui um e outra, galera. Agora eu já sei que a gente ganha esse. Eita, eu tô te dando aqui, mano. Essa aqui a gente ganha. Eu queria uma espada de Dima. Seria bom. Deixa eu deixar essa aqui, caso eu venha algum cara, né? É muito difícil achar o Dima, velho. Antes era mais fácil. Tava na cara o Dima. Vou cavar aqui pra baixo. Vai ficar mais fácil, acho. Caramba, sabe? Caramba esse bagulho todo aí. É, não vou achar nosso Dima aqui. Então vamos subir. É difícil, velho. Mas a gente achava rapidinho Dima. Sempre que eu vim com dois... Ah, tá. Porque um eu comprei. Foi, eu comprei arco. A gente já vem com dois quando vem arco, gente. Deixa eu só... Opa, aquele carinha lá. Ah, quando eu deitar na ilha eu acertei. Não, caiu o GG. Caiu, faleceu. Deixa eu pegar essa madeira aqui. Que, mano. Ruxar com a espada de ar. De ouro ninguém merece, né? Então aqui, ó. Se você... Começar com a espada de ouro. Véi, vem aqui. Você começa com as pedras. Então vai lá e faz uma de pedra. Que eu recomendo. Ah, tem a extint, né? Lá em cima. Eu ia esquecendo. Sobe pra cima. Não, pra baixo. Sobe, 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 sobe. Aí, beleza. Beleza, beleza. Vamos achar o... V1, né? Pegar nosso arco aqui também. Também, né? Também. Vou jogar essa aqui fora. Era pra gente ter feito flecha, né, velho? É, essa ilha aqui não é de ruxar. Vamos economizar então. É deixar aí mesmo. Mas como é sair daqui, né, de ruxar então. Vamos pegar as flechas aqui, louco. Vou nem encantar o capacete de... Ah, ouro é bom com o Shanks. É isso mesmo. Ouro é bom. Ele não ia pegar não, mas agora eu vou. Pô, Deus me lembra. Dois, lembrado, ó. Que a língua é meio embolada aqui. Beleza. Tem a gente mais dois caras. Acho que a gente mata de boa. Se não tiver com a escala de Dima, né? Nossa, a gente mais um. Ele vai vir direto pra gente agora. Vamos fazer os negócios aqui. A gente vai matar o cara de boa. Uma de concentração. Apesar de um isqueiro, né, velho? Vamos ver onde ele dá. Não vou ficar em cima, que é bem melhor. Sempre que eu desci, né, dá pra pegar uma letra aqui em cima. Tem que ter cuidado com esses caras, hein? Era bom ter pegado o alma, mas... Fazer o quê? Isso aí não. Aqui é menos pensador. Ô, mira isso aí que pra mim não, né, cara? Mira e pra mim não. Eita, o cara veio com tudo, hein? É agora, é agora, é agora. É agora. Nossa, não me deu um hit, galera. Ô, louco. Ô, não, mas aquele bagulho. Nossa, o cara tá fuxente aqui, louco. Então é isso, galera. Espero de ser gostado aí da... Da partida de escarose, né? Na próxima eu vou trazer aí com o Lucky Block. Eu vou continuar com a nossa série aí, Adventorio OP, o Survival. E no próximo episódio de Survival, vou dar um spoiler aí, se eu acho que a gente vai tomar um elefante. Será? Será que vai tomar um elefante? O inscrito pediu, então eu vou ver. Mas algum episódio sim a gente vai tomar. Só vocês pedirem nos comentários. Vai ter muitos nick que eu ouvi lá no comentário da Adventorio OP. Teve muito nick, muito mesmo. Então, muito obrigado a todos por sempre estar me apoiando aí. Deve fazer gameplay lá no outro canal, né? Ou no Dplay. É... Só tô esperando o meu fone, né, mano? Porque a minha motivação tá aqui. Então, vamos lá, que a gente consegue aí. A gente tá quase chegando cá aí. Muito obrigado a todos. Vai ter um especial aí, bem legal. Então é isso. Um beijo de abraço aí. Falou. Um beijo de abraço aí.